Não demore não e vem Se você demorar pra pensar, vai ficar Jesus está voltando Junte-se a nós pra adorar, pra louvar, se alegrar O Senhor está te chamando, é Se você quiser sentir esta alegria, é Ter felicidade no teu coração Vem, 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 esta água que nos sacia, é Luz transborda de alegria e de emoção Prende toda adoração Prende toda adoração Prende toda adoração Prende toda adoração Sei que não está bem onde você está, eu te convido, amigo, vem pra cá Se liga nessa que eu te digo, irmão, pra qualquer problema, esquece a solução Não demore não e vem Jesus te ama e quer teu bem Jesus te ama e quer teu bem Não demore não e vem Jesus te ama e quer teu bem Se você demorar pra pensar, vai ficar Jesus está voltando Junte-se a nós pra adorar, pra louvar, se alegrar O Senhor está te chamando, é Se você quiser sentir esta alegria, é Ter felicidade no teu coração Vem, 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 vem desta água que nos sacia, é Luz transborda de alegria e de emoção Prende toda adoração Prende toda adoração Prende toda adoração Prende toda adoração Único caminho que igual não tem Verdadeiro amigo que só quer teu bem Então pense nisso, não demore e vem Não demore e não e vem Não, 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 não demore e não e vem Não, 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 não demore e não e vem Não, 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 não demore e não e vem Não, 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 não demore e não Abertura